Elize, cadê você, cara? Eu tô no meio do matinho aqui. Pô, você dormiu aí, né, mano? Cara, a gente conseguiu escapar dos zumbis ontem, mano. Só que eu acho, mano, que o Johnny não morreu. Ele tomou um tiro realmente, ele entrou na frente da barra, mas o tiro, eu tenho certeza que pegou no ombro dele. E ele tinha dito que ele tinha um amigo, um contato dele aqui na cidade. Então a gente fez muito bem, cara. A gente conseguiu se salvar aqui, dormimos aqui. E agora, mano, a gente tem que ir atrás desse contato do Johnny. Porque, como ele falou, ele pode ter armas ou até coisas, né, cara? Pra conseguir dar o primeiro socorro do Johnny. E ele tinha dito que era um dos prédios mais altos aqui dessa cidade. Você sabe onde que é, mano? Olha, é bem perto daqui mesmo. Se eu não me engano, é um desses aqui mesmo. Ah, então... A gente só tem que ver qual que é o mais alto aqui desses lados. Vamos em frente aqui, cara, então. Porque realmente, mano, tem muito prédio. Olha, tem um guindaste ali. Ah, cara, e de dia ainda bem. Será que é aquele? Qual? Aquele grandão lá, que tem o guindaste. Pode ser, pode ser. Vamos lá. Eita! Não atira não, não atira não, não atira não. Eita! Olha o zumbizeiro aqui, rapaz. A tia, a tia aqui, mano. Calma a minha, tem a arminha de choque. Boa, boa. Não vamos usar munição nem nada pra não chamar atenção. Porque tá de dia, então tá tranquilo por enquanto. A gente não pode fazer muito barulho. Sim. Ainda bem que eu tenho a arminha de choque aqui. Vamos seguir em frente então, cara. Vamos ver. Bora. Olha, apesar que esse do lado do prédio, ah, rapaz, já são 6 horas da noite, tá quase escurecendo. Tá, enfim, eu acho que esse prédio aqui é bem grande, cara. Vale a pena a gente dar uma olhada aqui. É, então. Dá uma olhada. Espero que ele não se assuste, né, quando a gente estiver chegando e tal. Eu vou até tirar uma armada aqui. É, então tira aí pra gente... Esse aqui, cara, é meu amigo, tá? Ele chama LZ e... Mano, a gente... Quando tudo, essa loucura aconteceu, começou, a gente tava na rodovia. A gente tava com o nosso amigo, o... E a gente veio aqui pra cidade, só que ele foi atacado. A gente foi atacado. E, sem querer, eu acabei atirando no ombro dele. E ele tá meio ferido. E ele falou pra gente que tinha um amigo aqui que morava na cidade. Qual é o nome do amigo? É, o Johnny. O Johnny? Isso. Onde tá o Johnny? Ele é praticamente meu irmão. Onde está ele? Ele é seu amigo? Ah, então é ele. Ah, cara, então a gente tava procurando você, cara. Mano, o Johnny tá ferido, ele tá com um tiro no ombro, ele se escondeu. Eu tenho certeza disso, eu acredito que ele tenha feito isso, porque ele tem treinamento militar. E a gente precisa ir atrás dele. Você tem arma? Você tem kit sobre vivência? Kit primeiro socorro pra poder ajudar ele? Sim, eu tenho algumas coisas guardadas comigo. Ainda bem que são vocês. Eu tenho uma outra motocicleta comigo. Eu vim buscar ela. Vocês vão poder usar ela. Ah, que bom, cara. Venham comigo aqui. Tudo bem. Tamo lá. Vamos lá. E, cara, daqui a pouco já vai escurecer, mano. Sim, a cidade virou um inferno. Tá, vamos... São zumbis o dia inteiro. É essa moto aqui, cara? Eu tenho uma mais aqui atrás, vocês podem usar ela. Nossa, que bom. Ah, vi. Show. Eu posso usar essa aqui, então? Sim, usem essa daí. Embora ela esteja meio... Ah, acho que o radiador dela já era, cara. Mas eu acho que dá pra gente andar um pouco com ela ainda. Consegue os dois aí? Consegue, né? Sim. Olha, tem zumbi vindo. Vamos sair daqui logo. Eita, vai logo. Sim, embarquei. Vamos. Tá, ah... Ô, LZ, você lembra mais ou menos, cara? Porque como tava de noite, Sandro, a gente não recorda muito bem a localização que o Johnny tava? Nossa. Bom, eu não preciso se preocupar muito com o Johnny. Ele foi sargento no exército junto comigo e ele sabe se cuidar. Tudo bem, então. Então, eu acho melhor, então, nesse momento, a gente ir atrás de armas, né? Sim, venham comigo. Sim, é um lugar onde... Tá, pode ir. Então a gente vai te seguir. Pode ir. Vamos lá. Nossa, caramba. O que que será que aconteceu nessa cidade, velho? O que que aconteceu? Será que o mundo todo tá assim ou só por aqui? Infelizmente, foi só a nossa cidade. Um cientista meio louco injetou um vírus na água do pessoal e eu, como eu não bebo água normalmente, eu acabei não sendo infectado. Tu é militar, né? Tu é tomar de fosso, né, cara? Sim, sim. Eu tenho fosso perto do prédio aqui e pago a multa por construir ele, mas... Sim, o Johnny já falou muito disso pra nós. Caramba, cara. Tem muita coisa. Vamos tomar muito cuidado pela região, porque além dos zumbis que são muito fortes, as pessoas não esqueceram das regras de convivência. Olha, irmão, tem uma arma aqui. Cadê? Aqui atrás, nesse carro, só que tem um zumbi aqui. Tá, peraí. Vai o seguinte, eu vou te dar cobertura. Peraí, eu vou... Tem uma chote, cara. Peraí. Vai lá, vai lá, corre. Corre, corre. Tô indo. Deixa eu pegar. Ah, é nocautei. Acho que foi bem no pescoço, quebrou o pescoço dele. Vem. Beleza. Sandro, a gente tá seguindo aqui. Pode ir, Sandro. É melhor dar um passar aqui. Será que a moto passa aí, cara? Ela passa, ela passa. Só que tem que ser um bom piloto. Tá. Bom, por sorte, a gente é. Vamos lá. Bom, vocês sabem da onde? São daqui da cidade mesmo? Então, minha família cresceu na fazenda, sabe? E o LZ sempre foi um amigo meu de infância. Tá pegando fogo! Sai, 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 sai! Sai, LZ! Nossa! Nossa! A moto estragou, realmente? Nossa! Ai, me queimei! Nossa, eu também... Caramba! Ai, cara, eu quebi a minha perna, velho. Nossa! Não se preocupe. Nossa, tá doendo muito. Nossa, cara! Nossa, gente! Ai, meu corpo, velho! Ai, caramba! Onde é que eu tô? LZ! Ai! Dentro! Onde que a gente... Que isso, cara? Nossa, mano! Onde que a gente tá, velho? Calma, calma! Aqui é o primeiro abrigo. Aqui é um lugar um pouco mais seguro de onde a gente estava. Zumbi! Tá, como é que... O que aconteceu, cara? Por causa do problema com a motocicleta, você acabou desmaiando. Aí eu e o seu amigo trouxemos você pra cá. Tá, e quem foi o diabo que trocou a minha roupa? É, falei com ele. A sua roupa queimou. Tá, tá bom, né? Minha roupa ficou com toda queimada, né? Sim. Ai, cara... Minhas nádegas tá meio queimada, mas beleza, cara. Eu tô com a carma aqui. E... E nada do Johnny? Vocês não tiveram novidade do Johnny ainda? Nada. Nada, infelizmente. Tá. Aqui é a porta? É, aí é. Tá de noite já ou tá escurecendo ainda? Tá escurecendo. Tá escurecendo. Tá, qual que é o plano agora? O que que vocês... Já que eu tô bem, só minha nádega tá meio dolorida, mas... Cuidado. O que que a gente faz agora? O ideal seria a gente conseguir algumas armas pra vocês. Algo pra comer e beber. Provavelmente vocês estão com fome e sede. Elize? Oi. Cuidado. Volta pra dentro, volta pra dentro. Volta, volta, volta. A noite o bagulho é mais intenso. Tá. Zumbi ali! Vocês têm comida, cara? Alguma coisa? Infelizmente esse abrigo não tem. Entendi. O que eu tinha de comida armazenada foi roubado por alguns vândalos. Entendo. Ô, Elize, você tá atirando pra qualquer lugar aqui, cara? Não, zumbis. Entendi. Mano, então eu tô delirando, cara. Eu não tô vendo zumbi nenhum. Uai. Nossa, cara. Minha cabeça tá doendo, velho. Calma, calma. Deita ali um pouco. Pode ser isso. Tá. Deve tá cansado. Deita um pouco que é melhor pra assistir. Valeu. O que que é isso, Elize? O que que foi? Nossa, acordou? É que tá cheio de zumbi aqui. E cadê o Sandro? O Sandro, ele foi procurar comida, água, só que até agora ele não voltou. Eu não sei o que que aconteceu. Tem muito tempo que ele já foi? Tem um pouquinho já. Não faz tanto tempo, assim. A moto dele tá aqui ainda, cara. Ele foi a pé? Eu não sei. Eu só sei que ele disse, fica aí, cuida dele e foi. Eu só não sei onde é que ele foi agora. Ele só pediu pra gente ficar aqui dentro. Cara, vamos junto, então. Tem um carro aqui, ó. Eu acho melhor a gente pegar o carro. É, vamos tentar buscar o Sandro. Sandro! Sandro! Cara, o Johnny, agora o Sandro, velho. Nossa. Tá. Vamos dar uma usinada por aqui. Espero que a gente tomar cuidado também pra não topar com nenhum outro sobrevivente, né? Que possa achar que a gente é inimigo. E atirar na gente. Sim. Bom, vamos dar uma volta procurar ele. Vamos passar por aqui, velho, porque às vezes ele pode, sei lá, ter se escondido. Sandro! 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 Olha, aqui tá aberto, cara. Eita. Nossa, o que será? Ah, aqui é um hotel? É. Olha. É. Realmente é um hotel, né? Mas não seria um lugar que ele iria descansar. Quer dizer, procurar comida. Ai, caramba! Ai, sai, 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 sai! Vai encher. Nossa, agora sim. Vamos ver se a gente consegue aproveitar, aproveitando que a gente tá aqui, às vezes a gente encontra algum alimento, alguma coisa, cara. É, pode ser. Deixa eu ver. Não tem nada aqui. Se aparecer zumbi, você grita, viu? Beleza. Apareceu! Aonde? Ai, aqui embaixo, calma aí. Deixa que eu pego... Tá subindo aí. Calma. Desceu, peguei. Beleza. Valeu, LZ. Tem outro entrando, eu vou ficar aqui nas escadas. Tá bom. Tenta procurar aí. Se cuida. Aqui, cara, todas as portas estão trancadas, velho. É? Não dá nem pra abrir. Ó o zumbi. Tem um carro passando ali fora, você ouviu? Eu tô ouvindo. Quem é? LZ, nossa! Tem um monte aqui, LZ. Calma, cadê? Ah! Tá, tá, tá. Derrubei os dois, derrubei os dois. Calma, eu tô chegando aí. Isso, vem pra cá. Eu acho que é melhor a gente ficar... Ai, tem uns aqui. Calma. Tá subindo. Cuidado aí. Não, não, não. Aqui tá tranquilo. Tá bom. Vamos descer. Cara, jogaram uma bomba. Jogaram? Lagrimogênio. Ai! Ai! Tem zumbis aqui. Ai, calma. Fala, tem gás ali, ó. Eita. Tem gás. Cuidado, LZ. Atrás de você. Eu não sei. Ai. Ai. Eu preciso de ajuda. Ah. Ele me atacou. Você tá ferido? Tô. Tá sangrando? Tô. Ai. Caramba. Sandro! Minha cara. A gente precisa achar o Sandro. Mas você tá bem, cara? Você consegue andar? Consegui, consigo, mas tá difícil. Vem comigo. Vamos separar, não. Vem. Vamos dar a volta, porque pode ser que a gente tenha encontrado algum... Alguém pode ter nos encontrado. Eu não consigo andar direito. Você tá ferido, né, cara? Tô. Tá. Você consegue pular? Acho que consigo. Beleza. Vem. Caramba. Quem que... Cadê o nosso carro? Ah, o nosso carro tá ali, ó. Ah, tá ali. Boa. Cara, vamos fazer o seguinte. Já que você tá ferido, eu vou fazer o limpa. Eu vou fazer o limpa e vou pegar o carro, tá? Tá bom. E é o seguinte, você me espera bem aqui mesmo. Tá bom. Aqui tem uma entrada aqui, ó. Isso. Eu vou te buscar por aí. Tá bom. Deixa eu só limpar esse zumbi. Boa. Eu vou ficar aqui. Tá. Tô entrando. Entra. Eu tô chegando, Alize. Tô chegando. Tá bom. Pode vir, pode vir. Vem pra entrada, vai. Pra saída. Vem. Pode vir. Ai. Pronto. Tá seguro. Bom, mano. Eu já não sei o que fazer mais, velho. Nossa, eu tô cheio de sangue. Tá. Bom, vamos dar mais uma volta, Alize. Se a gente não encontrar o Sandro, a gente volta pra casa dele, cara. Porque, pelo menos, se ele estiver vivo, ele vai voltar pra lá. Tá bom. Olha, achei uma arma aqui, mano. Minha arma, minha munição tá acabando. Eu preciso de uma arma mais pesada. Pega aí, então. Beleza. Ai. Tá. Calma aí. Eu tô um pouco tonto. Fica tranquilo, fica tranquilo. Por isso que você pulou pro... Você tá caindo, cara. De banco aqui, mano. É. Mas vai ficar tudo bem, velho. E ainda tu se importa. A qualquer momento, eu posso cair pra fora do carro. Não, não. Segura firme, Alize. Segura firme. Aqui, ó. Aqui, no chão. Aqui, 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 ó. Parei. O que é isso, cara? O que é isso no chão? Sei lá. Olha, é fubá. Fubá? Entendi. Ah, pelo menos é comida, então. Tá. Cara, tem esses animais na rua. Será que a gente... Eu sei que a gente tá no apocalipse nesse momento. E a gente nem deveria ficar com dó, cara. Mas eu sei que na hora da necessidade, a gente vai acabar comendo esses animais que a gente tá encontrando, cara. O que foi? Tem alguma coisa ali dentro. O quê? Dentro da onde? Atrás ali. Peraí. Deixa eu descer do carro. Cara, cuidado. Você tá ferido. Calma. Me fala. Ai. É aqui dentro. Tem alguma coisa aqui. Tem uma bicicleta ali em cima. Olha. Comida aqui. Peguei. Onde? Eu peguei aqui uma comida. E aqui dentro... Ali, ó. Olha, cara. Censor, né? É muni... Parece que é uma caixinha de munição. Calma. Aqui. Peguei. Tiro. Você ouviu o tiro? Eu tô ouvindo. Será que é o Sandro? Cara, a gente tem que tomar cuidado. Se não for ele, a gente pode... Entrar em risco. A gente precisa achar ele logo. Eu tô começando a ficar mais tonto ainda. Vamos fazer o seguinte, cara. Vamos voltar lá pra casa dele. Pode ser que ele tenha guardado alguma coisa lá, né? Sim. Marca no GPS aí, cara. Deixa eu ver. Onde que é? Eu acho que é aqui. É. Com certeza. Vamos lá. Olha, tem zumbis correndo pra alguma casa dele, cara. Será que era ele que tava voltando? Ou é alguma outra... Alguma outra pessoa sobrevivente. Sim. Ali. Não é ele. Não. Olha. Outro sobrevivente. Mas pera. Ele é um esqueleto. O quê? É um zumbi dirigindo um carro. O quê? Tá, tudo bem. Isso foi bem estranho de ver, velho. Mas beleza. Muito. Onde é a casa do... É aqui mesmo. Eu já me perdi. Onde é que é? É bem aqui. É aqui? É. Tá até aqui a moto dele. Beleza. Será que ele voltou? Vai com cuidado. Às vezes pode ter alguém aqui dentro. Eu tô dando a volta por trás. Calma. Sandro! Ah, tem zumbi aqui fora. Cuidado, Elize. Consegui pegar ele. Cuidado, Elize. Cuidado. Bora. Seus malucos, onde é que vocês foram? Ah, o Sandro tá aqui. Sandro, a gente foi atrás de você, cara. Você sumiu, mano. Eu falei pra você cuidar de você que eu ia atrás de medicamento? Então, mas várias horas passaram e você não voltou, cara. A gente ficou achando que ia acontecer alguma coisa com você. Galera, entra aqui. Vem. Vem, Sandro. Ah, eu tô entrando. Ai. Nossa. Então eu subi atrás de vocês. Cuidado, cuidado, cuidado. Caramba. Tá cheio de zumbi. Sandro, eu sei que é a sua casa, cara, mas não dá pra gente continuar aqui, cara. A gente não pode ficar mais aqui mesmo. Sem chance. Sem chance. A única saída que a gente tinha é sair da cidade. A cidade vai ficar cada vez mais infestável. A cidade vai ficar cada vez mais infestável. Amém.